Mais uma vez, eu quero cumprimentar os milhões de ouvintes do programa Volta à Libertação com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o imenso prazer de vos saudar é o Sermão em Cristo, o Pastor Daniel Miranda. Para pedir a Deus o grande livramento para as nossas vidas. E eu quero neste momento iniciar esta oração com o Salmos capítulo de número 7, versículo 1 em diante que diz assim Senhor meu Deus, em Ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, Se paguei com o mal aquele a quem tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Percega o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória. Cela, levanta-te Senhor na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta-te por mim para o juízo que ordenaste, assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas, ó Senhor julgará os povos, julga-me Senhor conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, salva os restos de coração. Deus é um juízo justo, um Deus que se ira todos os dias, se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado e já para ele preparou armas mortais e porá em ação em suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que o fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua minholeira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Ó grande Deus, com esse salmo, Senhor, nós queremos iniciar esse clamor a Ti, o clamor do grande livramento. Nesta manhã, Senhor, onde muitas pessoas estão se preparando para ir para o trabalho e não sai de sua casa, Senhor, enquanto não fazer a oração a Ti, para o Senhor guardar e livrar, aleluia, de todos os perigos, aleluia, 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 aleluia Neste momento de oração Do grande livramento Senhor Deus e Pai de amor e de misericórdia Nós que acabamos de ler, ó Deus O livro dos salmos Me fez recordar, Senhor Quantos livramentos O Senhor deu a Davi Ao rei Davi Ao profeta Davi Ao músico Davi Porque, Senhor, ele confiava em Ti E, Senhor, guardava os Teus mandamentos Ó meu Deus E estudava e examinava os Teus mandamentos De dia e de noite E porque ele confiava no Senhor Ó Deus da glória Quantos também estão neste momento, Senhor Clamando a Ti Ó Senhor, pedindo o grande livramento Para o dia de hoje Que irá trabalhar, Senhor Para sustentar a sua querida família Para sustentar o seu lar Estão, Senhor, está o Senhor Estão, Senhor, orando conosco neste momento Porque crê que o Senhor há de dar o grande livramento Para ele, ó Deus Para eles, ó Deus, neste momento de oração E sabemos e sabemos também E sabemos também e cremos Que o Senhor Irá guardar o seu lar Irá guardar a sua casa Irá guardar a sua família Enquanto o pai de família estiver fora trabalhando Ó glória, ó glória a Deus E é por isso que eles oram a Ti, Senhor Antes de sair para o trabalho Antes de sair para a viagem Estão orando a Ti Porque creio que há poder Nesta oração Do grande livramento Senhor Deus e Pai Quantas mães também, Senhor Ah, Senhor, que são donas dos lares Que também precisa despertar cedo para o trabalho Para os seus afazeres domésticos Até mesmo que trabalham o Senhor Em empresas, em fábricas Ó meu Deus e meu Pai Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Divino Espírito Santo de Deus Amém e amém, Senhor Jesus